Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família. Desta segunda-feira, estamos aí iniciando mais uma semana na Graça de Deus. E esta semana, de forma especial, nós vamos falar sobre o tema A importância do amor na vida matrimonial e familiar. Você lembra que até semana passada falávamos do diálogo? E a partir de hoje vamos falar um pouquinho do amor, o que é o amor e como o amor é dividido, então, na nossa vida. Vamos juntos aprender com Jesus a amar. Mas afinal, o que é o amor? Pelo amor se entende um sentimento. O amor é um sentimento. O amor é aquilo que dá sentido para a nossa vida. É pelo amor que se constrói a família e nasce uma nova família. Só pelo amor que uma família se sustenta, só pelo amor que uma família nasce, que uma família se constrói. Se não for pelo amor, não existe família. Amor é um sentimento de pertença ao outro. Ou seja, eu caminho junto com o outro. Eu estou junto com o outro. Então, eu pertenço também, de certa forma, à vida do outro e o outro me pertence. Então, o amor tem a ver com isso, o sentimento de pertença ao outro. Queridos irmãos e irmãs, o amor é o primeiro dom que Deus coloca em nosso coração. Quando a gente nasce, Deus instala no nosso coração a dimensão do amor. A capacidade de amar a cada dia. Quando ele coloca em nosso coração as virtudes da fé, esperança e caridade, quando a gente nasce pelo batismo, está incluída a caridade. Que São Paulo vai dizer para a gente que é a dimensão do amor. Mas, se o amor não for cultivado, se o amor não for amadurecido, o amor vai morrendo. E a mesma coisa, né? É assim. Se a gente no nosso matrimônio não cultiva o amor, a grande tendência é que ele morra. Se a gente não troque a terra, se a gente não jogue água, a grande tendência é que ele morra. Então, o amor, queridos irmãos e irmãs, precisa ser educado. O amor precisa ser educado. Eu preciso também ensinar os meus filhos a melhor forma de amar. Eu preciso também aprender a amar. Eu preciso ensinar minha esposa, minha esposa também a amar. Porque o amor precisa ser educado. Amor é querer o bem do outro. Deus nos ama infinitamente porque ele nos quer o bem todo instante. Isso é amar. Querer o bem do outro. Não desejar o mal para o outro. É ser presença de Deus. É ser irmão. E é na família que se constrói esses primeiros sinais de amor. Então, é preciso que aprendamos a amar dentro da nossa casa. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL